Olá pessoal, este vai ser o primeiro verdadeiro unboxing de um smartphone muito conhecido por ser um China, um China ao poder, e este China aqui é o Elephone P5000. Vamos ver o unboxing dele, para começar, somos confrontados com esta caixa muito simples, só com as inscrições da marca Elephone e o seu logotipo, por trás não temos nada, lá temos alguns códigos de barras e do outro lado não temos nada. Depois vamos abrir, somos confrontados com duas pequenas caixas, esta aqui é para alguns acessórios, nós ao abrirmos, acho que é para este lado que se abre melhor, vem com o carregador, e com o seu cabo OTG, o seu cabo não, o seu adaptador OTG, como vocês podem ver, este pequeno Androidzinho, é muito bonito por acaso, e parece trazer alguma qualidade, como vocês podem ver, vemos aqui um pequeno gadget, muito bonito, muito muito bonito, vamos aqui para usá-lo neste canto, e aqui temos o seu carregador, que é gigante, muito grande mesmo, podemos ver que é enorme, ele é de 2 amperes, não me engano, olha lá, foca um bocado, acho que vocês conseguem ver, 2 amperes, de output de 5 volts, é muito interessante, é muito grande, é muito grande, é muito grande, eu desconfio que algumas fichas poderá não entrar, e agora, o menino, o tão aguardado, aqui é que vai ser complicado, uma pessoa com uma mão, tenta atirá-lo, mas consigo tirar, consigo tirar, olha lá sai, não quero partir, olha lá sai 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 sai, alguém que depois me diga, como é que se pode abrir estas caixas com uma mão, que é muito complicado mesmo, tenho que aqui, ah ok, já consegui tirar, e aqui temos um menino, eu por acaso, estou aqui a vê-lo, com um packaging muito interessante, mesmo muito interessante, ele está aqui, aqui ligado, muito bonito, olhem vejam esta lindura, um ecrã muito brilhante, eu ainda não vou ligar já, vou chegar a fazer uma review melhor, e vai ser escrita toda no site do meu caro amigo, o Nuno Agonia, desde já, visitem já o website, onde eu escrevo artigos, ou menos várias vezes por semana, deixo lá artigos, algumas dicas sobre Android, informática em geral, é muito fiche mesmo, agora, posso-vos agora dizer aqui, um pouco das especificações assim, exteriores do smartphone, aqui à frente, temos aqui o botão Home, que inclusive é um detetor de impressões digitais, quando passamos o dedo dele, desbloqueamos o ecrã, aqui temos um botão Back, que é um botão capacitivo, aqui também temos outro botão capacitivo, de lado, temos o botão de volume, de cima para baixo, e aqui em baixo temos o botão Power, em cima, temos duas entradas, uma porta de jack de 3.5mm, e a porta microSD, aqui na parte de trás, temos o seu flash traseiro, e a camera traseira, de 13 megapixels, não, nem, desculpem, 16 megapixels, aqui na parte frontal, temos a camera frontal, de 8 megapixels, e na parte aqui da frente também, não está muito bem para ver, mas temos os seus restantes sensores, na outra parte lateral, não temos botões nenhum, vocês podem ver, e na parte traseira, vemos uns buraquinhos para as colunas, só que isto dá um bocado, parece que dá a entender que são estéreo, mas na realidade não são, são mono speaker, e no meio destes buracos todos deve estar também o microfone, então podemos comunicar, e pronto, está aqui feito o unboxing, ah espera, eu não completei o unboxing, deixa-me aqui, tapar um bocado o coisinho do e-mail, porque vocês não precisam de ver o e-mail, só-me só pegar, ai, o papel está colado, um segundo por favor, um segundo por favor, um segundo por favor... Ok, agora já está a virar de trás, ai que não convém, não convém mesmo vocês querem saber o e-mail, porque não é do vosso interesse, aaaaaaaaah, aqui, aqui, aqui para além, deixa-me deixar para usar o papelinho do e-mail, aqui temos uma película protetora para o telefone, vocês podem ver que está aqui já pronto para ser usada e, desculpem um pouco o barulho, temos o cabo de dados, muito top, a qualidade se me lembra muito dos iPhones, assim o estilo dele é testar melhor o cabo, mas o cabo aparenta ter alguma qualidade, por acaso muito interessante, depois eu vou testar melhor e falar melhor da review, e aqui temos um guia de acesso rápido, mais ou menos a explicar como é que funciona, mas quem é que lê estes pampletos também? E está apresentado um bocado do unboxing do Elephone P5000, que vem com uma bateria de 5000A, isto promete, isto promete, e pronto, nós veremos mais brevemente no próximo vídeo, eu falasse cá dele, melhor das especificações, o que é que ele faz, quais são os pontos, o que ele se destaca melhor, principalmente o que dizem todos é a sua enorme bateria de 5000A, eu por acaso até podia tirar agora a capa, mas também como estou agora com uma mão, não me dava muito jeito, mas talvez no próximo vídeo eu explique melhor como é que ele é por dentro, dou assim um ar mais detalhado, mas isto aqui é um pequeno olhar como é que ele é, ah e outra coisa que esqueci ainda de referir, ele é 5.5 polegadas, é enorme, Full HD, pronto, está tudo aqui dito, eu acho que, eu vou até mostrar aqui um bocado melhor como é que é a revista assim de sol, ele está agora, desculpem as dedadas, eu, pronto, as minhas mãos não são as melhores do mundo para dedos, assim a tocar no ecrã porque ela deixa um bocado de gordura, mas depois dou uma limpeza, pronto, está aqui dado o meu pequeno review do Elephone P5000, esperem mais ou menos aqui uma semana ou duas, depois eu testar o bem, dá-lhe a olhar para os aspectos melhores dele e depois dou uma análise bem detalhada dos seus pontos positivos e dos seus pontos negativos, eu acho que tem muitos pontos positivos a destacar-se, mas isto também pode ser a minha ansiedade, por isso não confiem muito na minha ansiedade, pronto, está aqui o olhar rápido para o Elephone P5000, eu sou o Tom Zé Leal e não se esqueçam, vão lá dar uma visita ao site do meu bom e velho amigo que é o Nuno Agonia, que me ajudou muitas coisas e é um amigo muito top, muito, muito top, pronto, sozinho pessoal, fiquem aqui com o Elephone P5000. Então, vou deixar agora até umas imagens, umas perspetivas bonitas dele, tá, hein? Até logo! E aí